Amigo, tudo bem? Hoje irei na casa do assassinato, uma casa onde aconteceu um assassinato de uma mulher e ela está abandonada há um tempo, e eu vou fazer uma investigação lá. Queria agradecer a Cristina por ter me enviado o local, obrigado. Esse é o local do assassinato da mulher. Estamos chegando aqui? Uma casa, numa fazenda, é que me passaram o que é assombrado. A antiga moradora, ela morreu aqui, já faz algum tempo, ela foi assassinada pelo marido. É uma fazenda. Um lugar bem isolado. Desculpa se está um pouco tremendo aqui. A sensação que eu estou tendo aqui é... A sensação mudou muito. Esse é o quarto com a mulher que foi assassinada. O chão do corpo dela aqui nesse chão aqui, ó, nessa parte. O que é, pela... O que é, pela Taro? O lugar que não tem nada. O lugar que não tem nada. O marido dela vai na fazenda. E pode excursão. O embriaguez acabou assassinando ela aqui, ó. Isso é o local. Aí eu passo uma estrada aqui, e é lá porque madrugada, eu fico chorando aqui dentro, aqui. E eu sou um novo. Olha só. Meu Deus, cara. Vai aqui na casa. 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 O que é isso? O que é isso? E ai, ai, ai. Olha só, sim. Olha só. Se inscreva no canal. O que é real que eu tenho brincadeira aqui? O casador da tarde eu não tenho tempo já, uns 5 anos com ele. O que me relataram é que depois que eu estava assassinado, eu quero morar pessoas aqui, mas eu não consegui ficar aqui. Porque o lugar é... Agora eu estou soltando algumas pedras no telhado, mas... Eu sei que eles falaram aqui. Tem que dar outros moradores aqui que... Aquela cara que ela... Mandaram aquela casa aqui, imagina? É isso aí, gente. O filho é curtinho, a casa é... A casa é pequena, mas... Tenebrosa. Essa é a casinha? A casa é pequena. Só o lugar lindo. Obrigado. Um abraço. Amém.